Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou ensinar você como fazer steak da moeda mbox utilizando o site da barnes mas para você participar desse steak está ganhando recompensas tá pessoal que que é steak imagina que você vai colocar você tem um dinheiro na conta corrente né você comprou a mbox e aí você quer que essa mbox é aumente né se valorize é a mesma coisa que você pegar o seu dinheiro que tá na conta corrente de um banco tradicional o banco do Brasil você tem um dinheiro na conta corrente e aí você pega e coloca esse dinheiro na poupança que que vai acontecer vai render um pouquinho lá na poupança e a mesma coisa é o steak steak é isso é você pegar as suas mbox que tá na sua conta corrente fazendo um comparativo e você colocar em steak na poupança e aí ela vai fazer o que ela vai lhe dar recompensas por você colocar na poupança no steak tá pessoal espero que tenha dado uma clareada na mente de vocês então pessoal para você fazer o steak da mbox você precisa ter mbox e aqui ó tá aqui em cima aqui pessoal videozinho aqui um cardzinho aqui para você assistir o vídeo de como comprar mbox tá então vamos lá pessoal entrando aqui no site da barnes vamos voltar para o início aqui como que você vai chegar naquela tela de fazer o steak você entrou no site da barnes e fez o seu cadastro já comprou suas mbox seguiu o vídeo aí que eu deixei no cards você vai fazer o que chegou nessa tela já tá logado você vai clicar aqui ó e vem aqui não lá onde pede aqui pessoal tem três formas de você fazer steak né fazer farm olha só tem com BNB que paga 6,54 por cento que eu até já tenho um pouquinho aqui ó de BNB fazendo tá tem com BUSD que você pode tá fazendo também que paga 4.57 e agora eu vou fazer pessoal de mbox que paga 56,76 por cento eles estão dando um incentivo a mais para você estar adquirindo e segurando essas moedas para que para ela se valorizar certo e abale-se é a proprietária desse projeto então ela pode se valorizar muito tá pessoal então vamos lá pessoal já tenho minhas mbox tá vocês vão ver agora eu vou clicar aqui ó fazer steak ó e aqui pessoal ó já mostra aqui quantas eu tenho ó eu tenho dezoito ponto oitenta e sete aqui se eu quiser comprar mas eu não quero vou fazer dessas que eu tenho e vou clicar aqui ó em steak aqui ele vai me perguntar quanto você quer fazer de steak eu vou colocar tudo e aí eu clico aqui em steak olha lá ó steak efetuado com sucesso e aqui pessoal vai ficar o histórico histórico das minhas recompensas tá por ter feito steak aqui pessoal ó vamos voltar aqui no layout para a gente para mim ver aqui quanto que eu já fiz aqui nesse da BNB ó vocês podem ver aqui ó tá que eu já tô aqui e já tô aqui vamos ver esse aqui como é que tá o andamento olha só eu coloquei aqui 0,288 BNB e eu tenho aqui já 0,0079 é porque eu acabei de colocar né tem poucas ainda aqui ó poucas recompensas então pessoal o vídeo de hoje era esse para ensinar vocês a fazerem steak aqui no site da Bynes que tá pagando muito bem aí eu espero ter tirado as dúvidas e ter ajudado qualquer dúvida deixa uma pergunta aí compartilhe esse vídeo aí com o seu amigo para ele tá participando desse projeto aí que tem muito muito futuro aí que é patrocinado pela Bynes valeu pessoal um forte abraço e tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí